Olá, gostei muito, adorei a ideia de partilhar trechos de literatura, seja ela de qual origem, para a gente poder partilhar no grupo. Vou partilhar um poema da Adélia Prado, do livro A Duração do Dia. O título é Esplendores. Toda compreensão é poesia, clarão inaugural que, névoa densa, faz parecer revelados diamantes. Em pequenos bocados, como quem dá comida a criancinhas, a beleza retém seu vórtice. São águas de compaixão e eu sobrevivo.